O programa do governo federal atende mais de 17 mil famílias só em São José dos Campos. Mas para ter direito ao benefício, que varia de 22 a 33 reais por criança ou adolescente, é preciso preencher alguns requisitos. A renda per capita de cada família não deve passar de meio salário mínimo e os filhos devem frequentar a escola regularmente. É muito bom, me ajuda muito. Já é um quebra galho muito por causa que eu sou viúva, né? Para o recadastramento, feito a cada dois anos, é preciso levar o comprovante de renda e residência, RG, título eleitoral, carteira de trabalho e declaração escolar dos filhos. Para os menores de 16 anos, a apresentação da certidão de nascimento é obrigatória. Essas famílias 978 já fazem parte do programa, é só um recadastramento para ver se ela está dentro dos critérios. O prazo para o recadastramento de mais de 900 famílias termina no próximo dia 30. Mesmo assim, o movimento ainda é baixo. Quem não comparecer, pede o benefício. São três tipos de benefício. O benefício básico, que é de 68 reais. O benefício variável, que é de 22 reais por criança até três crianças. E o benefício variável jovem, que é 33 reais até dois adolescentes. No Vale do Paraíba, pouco mais de 3 mil famílias já foram excluídas do programa, por falta de atualização. E o C quase perdeu o benefício. Ela teve o dinheiro bloqueado há dois meses, por perder o primeiro prazo de recadastramento, em 30 de outubro. Dessa vez, não deixou passar. É um dinheirinho que a gente recebe, que dá para comprar o material escolar, dá para complementar a renda familiar. E aí Obrigado.